8 e 30 da manhã, cadê ele, hein? A gente já sabe que ele ainda não está no Araguaia. Foi a casa do telespectador... Ai, que que é isso, Fred? Curaçã de doce? Meu porto fraco, né? É, é... Manoela, deixa eu te falar um negócio. Você sabe que há pouco tempo eu já criei a intimidade, né, irmã? Então, como eu tava te esperando aqui, eu já aproveitei, já ganhei tempo, já ganhei espaço, entendeu? Meu Deus, eu não acredito. E assim, quando o pessoal me chamava, eu tava aqui relaxando, Não, pois é, o pessoal falou assim, Fred, fica à vontade. Não, se falava, fica à vontade, ele fica? E aí, na vontade, você já viu, né? Como é que fica? É, não, eu fiquei, eu fiquei, não teve jeito. E aí, eu tô na casa dessas delícias aqui, que são as nossas telespectadoras. Olha que mesa bonita, Manu, deixa eu mostrar pra vocês. Ai, que gostoso, gente. Olha essa mesa linda que foi colocada pra gente aqui. E aí, eu vou falando pra vocês devagarinho tudo que a gente veio fazer aqui. Eu vou até botar pra cá. Ninguém mexe nesse croissant aqui não, que é meu, tá? Esse aqui é meu. Esse aqui é meu, ninguém mexe não. Deixa eu apresentar essa família maravilhosa. Você é a... Cléudia Madalena. Você é a... Ágata. Você é a... Maria Madalena. Maria Madalena, que é a mãe da Creuza. Professor Domingos Ramos. Professor Domingos Ramos. A gente vai fazer um giro na mesa aqui. Você é a... Não, tá bonita, hein? Toda de oncinha. Yolanda Telles. Yolanda Telles. Você? Sou a Eliana. A Eliana. Você? Alessandra Telles. Esse aqui é artista plástico. Essa aqui eu conheço. Essa aqui pintou a Aruana ano passado. Foi ano passado? Foi ano passado. Eu vi você pintando. Achei de tinta. É, isso mesmo. Eu lembro você lá. Mesa bonita, Manu, pra receber a gente aqui. Por quê? Hoje a gente veio fazer uma homenagem muito gostosa essa maravilhosa aqui, que é a nossa telespectiva. Você falou que não pede um dia. Não, não. E a senhora disse que gosta de ver eu ir na casa dos outros comer. Gosto. E eu vim na sua hoje comer. Pois é. Eu ficava olhando. Será que é verdade mesmo? Não, aqui, ó. Estamos na sua casa pra receber. Em nome de todo o nosso elenco, a gente veio hoje aqui pra agradecer a senhora pelo carinho. Pois é, agora tá aqui. Eu tô vendo. Você é o vivo de verdade. Sou mais bonito, não sou, pessoalmente? É, muito mais. Você viu o meu dente que é bonito? Eu paguei caro nisso. A gente paga caro pra ficar bonito. Manu, olha que família gostosa essa família que nós encontramos aqui. E hoje a gente tá aqui pra ter esse momento de aconchego, esse momento com o telespectador, com a nossa linda telespectadora, porque ela tem um ano, mais ou menos, que perdeu o companheiro, né? A senhora tá... A gente tava até conversando dele aqui, né? Tem um ano. Sente muita falta. Muito, muito, muito. A senhora falou que era um homem maravilhoso. Não existe outro igual. E a senhora tava até dizendo pra mim, assim, que era um homem que não faltava nada pra senhora, né? Não, de maneira nenhuma, né? Até espirrar e espirrar pela senhora. Isso aí é por conta das meninas. Quantos filhos a senhora tem? Eu tenho cinco filhas. Netos? Neto é dez. Bis-netos? Duas. Duas bis-netas. Duas meninas lindas. Linda. Agora você é filha? Eu sou filha. Você que chamou a gente aqui pra homenagear a sua mãe. Foi. Eu chamei vocês aqui porque, assim, meu pai era fã número um da Record. Ah, que maravilha. E, assim, ele tem um hábito que todos os dias de manhã, ele fazia a oração dele. Aí assistia o Record primeiro, depois ia fazer o cafezinho pra minha mãe levar pra ela. Todo dia? Todo dia. Então, ele é pra paricar. Ele é um homem apaixonado. Não, ele é pra paricar, dar tudo. Em tudo. Quanto tempo de casado, passou? É 57 anos. 57 anos. Sem completar. É muito tempo. Deixa eu conversar aqui com a outra parte da mesa. Manu, deixa eu contar um negócio, ó. Tá vendo essa mesa bonita aqui? Vocês contrataram uma pessoa. Ah, vocês são chique demais. Não, é amizade mesmo. Vocês não estão pagando nadinha pra ela? Não, não é amiga. Não, mas vocês são amarrados. Tinha que pagar que ela trabalha com isso aí. Ah, é? A mesa chique aqui. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, porque a Eliana, essa aqui, ó. A Eliana, que é da Arte Insevi, que montou essa mesa bonita pra gente. Não é, Eliana? Sim, isso da Arte Insevi. Agora, deixa eu contar um negócio pra você. Pra montar uma mesa dessa lá na casa da Manuela, que a Manuela é rica, né? Você sabe que ela é rica, né? Pra montar uma mesa dessa na casa da Manuela, que ela fica recebendo. Ela só recebe gente chique lá. Ficaria quanto pra montar uma mesona pra 20 pessoas? Nós vamos combinar, mas vai ser um preço especial. Me chama. Não, mina, mete a faca. Ela é casada com Rivas. Você conhece o Rivas? Conheço. Ela é casada. Pode meter a faca lá, que tem dinheiro. Não, mas eu prefiro falar em particular, mas eu vou fazer um melhor preço. Pode ter certeza. Tanto faço os kits, quanto posso montar a mesa. Tudo. Faço completo. Completo. Agora, deixa eu bater um papo aqui. Você, você tava falando pra mim também que você também já perdeu seu companheiro. Perdi e era um grande homem. Grande homem. O senhor era melhor do que o dela? Mais ou menos. Não, mas você falou agora que era. Você falou que o seu marido era melhor do que o dela. Eu mandava no meu e ela não mandava no meu. Você mandava no seu marido? Era isso que você gostava? Gostava. Você sempre mandou nele? Mais ou menos. Agora, Manu, deixa eu contar um segredo. É, a gente tava batendo papo agora há pouco aqui. A gente conversando um pouco. E eu fiquei sabendo que você foi expulsa do negócio quando você era novinha. Eu fui expulsa e eu queria ser freira. Você queria ser freira e não conseguiu. Não, eu denunciei o papo. Mentira, menina. Você foi expulsa. Ele tentou me acediar. Ah, meu Deus, não pode. Não pode. Agora, deixa eu contar um negócio pra vocês, ó. Manu, aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês essa mesa maravilhosa aqui, que a gente tá batendo papo, porque a gente veio pra tomar esse café da manhã, contar essas histórias e também... Você que é o contador da família, ela falou que é o senhor que é o contador. Exatamente. Eu sou o contador desta família, onde me orgulho é muito. Eu tenho o maior prazer em prestar serviço pra esta família. Olha, rapaz, ele fala bonito. O senhor trabalha só com contabilidade ou já fez rádio? Não, eu sou professor também. Ah, tá explicado. Tá explicado. E aposentei na rede pública e hoje a minha atividade profissional é contabilidade. E é todo mundo aqui amigo. Todo mundo amigo e eu amo esta família. Olha que interessante. E na oportunidade também, eu sou pré-candidato. Não, aí não pode falar não, moço. Tá doido? Você quer me derrubar? O senhor me derruba assim, o senhor pega o meu emprego aí. Agora, deixa eu mostrar um negócio, Manu. Ó, vem cá, mostra aqui pra gente. Tá vendo esse quadro aqui? Gostou, Manuela? Qual que você quer? Vou levar um pra você. Mentira. Ô, Fred, eu ia te perguntar se é quadro, tá bonito, né? Quem fez foi o marido, não foi? Foi. Esse aqui, ele. Esse aqui. Todos os quadros foi seu esposo. Olha, Manu, que maravilha. Olha que bonito. Todos os quadros foi seu esposo. Foi ele que fez. Ele gostava desse tipo de arte? Muito. Ele é artista prático, né? E ele gostava, é uma terapia pra ele. Ele disse, meu pai, na verdade, ele é mil e um utilidade. Ele nunca viu um homem igual a ele. Ele tudo é que ele aprendeu. Ele disse, ó, ele vai só aprender a ocupar o lugar dele. É, isso é bom. Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui eu gostei. Esse aqui faz tempo que a senhora tem? Faz, mãe. Faz. Deixa eu ver se dá pra levar pra casa. Olha, Manu, dá. Não, eu vou levar esse pra mim. Pera aí, eu vou botar bem aqui. É jazinho que eu converso com a senhora. Deixa esse bem aqui pra mim, viu? Não mexe, não. Deixa bem a maçã aqui, que esse aqui eu gostei. 3D. Agora, Manuela, deixa eu mostrar pra vocês mais uma vez essa mesa maravilhosa da Delicata. A gente trouxe os produtos lá da minha querida Delicata com a Cecília. E eu quero aqui agradecer muito vocês por receber a gente, tá? Eu fico muito feliz desse carinho. Eu vou sentar aqui do lado dessa família. Mostra mais uma vez aí. Não, não é pra comer, né? Pra ficar... Não, isso pode. Você tá com fome já, irmã? Eu tô muito com fome. Ó, obrigado por receber a gente aqui. Obrigada. Vocês sempre bem-vindos. Adorei, Fé. Realmente, é verdade. Porque eu pensava assim, é só uma fachada de comida. Não, a gente vem mesmo. É a Delicata. Nossa, que chique, né? Nossa, gostei. E eu, inclusive, vou levar a terceiridade, o trabalho com a terceiridade na ABM, né? E eu vou levar elas lá na Delicata. Olha! Só pra finalizar, quando você for incluir esse pessoal da terceiridade, aí você coloca o Carlos Magno também, que ele vai, tá bom? Ó, meu Deus do céu. Beijo pra você de casa. Vamos comer. Vamos comer. Obrigada, meu querido. Adorei a participação. Tchau, Manu. Beijo. Final de semana pra vocês. Um beijo. Adorei o capricho, viu? Ó, sou sua fã. Obrigada, meu amor. Obrigada pelo carinho. Deus abençoe vocês, viu? Abundantemente. Pode comer, pode comer. Oi, da 28 da manhã. E aí, eu vou comer. E aí, eu vou comer. Obrigado.